Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje eu vou mostrar as filhas do Bonito, do meu galo caipira Pena de Ema. Como eu já mostrei os machos, os filhos dele, eu vou mostrar as 5 filhas dele e também tem mais 5 que são sobrinhas, filha dos irmãos dele, que é o pesado e o valente. Das 5 filhas dele, tem 4 que são com a mesma galinha e uma que é com uma galinha diferente. Essa aqui é uma mestiça, a sobrinha dele. Eu cruzei o galo Pena de Ema com a galinha topete, caipira, acarijó e nasceu aquela. Essa aqui é uma branca, é a sobrinha dele. Ela tem mais a coloração daquelas galinhas Brama Light, né? Tem 3 nessa cor, mas somente uma das 3 é filha do Bonito. Essa preta aqui, ela é uma tonalidade prateada, que a gente costuma chamar. Essa aqui da frente, o Amper Diesel, elas duas são filhas do Bonito. Essa na tonalidade riscada que o frango bicou, é a sobrinha dele. Esse é filho do Bonito, o frango. Ele é o que eu estou separando para cruzar com elas. Essas duas aqui, elas são filhas de uma galinha Pena de Ema, de um porte menor. E elas nasceram bastante grande, vão desenvolver muito ainda, porque elas são novas. Nenhuma dessas frangas estão colocando ovo ainda. Aí das 5 filhas do Bonito, nasceram duas na coloração prateada, escura. Essa e outra lá atrás. Essa aqui é a sobrinha dele também, na tonalidade Light, né? Tem aquela Perdiz lá atrás dela. Essa é a filha do Bonito. Essa prateada aí também, bem escura, é filha dele. A Topete, a sobrinha. Foi que eu cruzei o irmão dele com uma caipira Topete, né? Como eu falei. Aí eu vou deixar ela para ir apurando mais a raça das Penas de Ema. Que, como eu já falei aqui, são galinhas que tem um porte um pouco maior. Ovos grandes. Maiores que as caipiras comuns, né? E também a carne dela é diferente. Eu achei um pouco diferente. E elas são rústicas. São mais... Como é que diz? É resistente a doenças, né? Eu achei elas bem mais fortes que as outras galinhas comuns. Essas duas aqui são filhas dele e aquela lá atrás do galo também. E a outra lá embaixo do galinheiro. Não sei se vocês viram. Aquelas quatro. Essa aqui é... Eu acho muito bonita essa tonalidade de riscado. Tem ela e a irmã. Essa franga promete ser grande. Vamos acompanhar para ver como ela vai ficar quando ela começar a colocar ovo, né? Fora essa de topete. As que estão aparecendo são as filhas dele. Que nascerão grandes também. Essas duas perdiz aqui, ó. Essa de trás, acho que ela vai ser maior. Essa da frente, apesar de estar desenvolvendo mais rápido. Eu acho que ela já chegou quase o tamanho que ela vai ser mesmo. E tem umas maiores que elas vão demorando mais crescer. Desenvolvem mais devagar, mas acaba sendo bem grande. Bastante grande. Aqui, ó. As duas lights. As sobrinhas dele. Tem uma branca também, filha do bonito. Da cor dessa mais branca aqui, ó. Só que ela já está colocando ovo e está do outro lado. No galinheiro. Também eu vou mostrar ela. Aí eu achei que teve um bom resultado as filhas do bonito. Que saíram bastante grandes. E saíram muito bonitas, eu achei. A mãe delas é uma prateada. Essa mais escura, mais preta, né? A cor da mãe. E o bonito branco. Mais para o branco. Aí só que nasceram mais na cor da mãe, eu achei. E as perdiz, um pouco de mistura dos dois também. Aquela lá atrás, ó. A filha do bonito. A prateada mais escura. As duas prateadas lá, ó. Filhas do bonito. Que é topete. É sobrinha. Eu fiquei muito satisfeito com elas. Achei elas bonitas, grandes também. E achei que vai dar bons frutos. Quando eu cruzar ela com outro galo. De uma linhagem que não seja irmão dele. Ou aquela branca lá atrás no outro galinheiro. A única branca, filha do bonito. Foi aquela. Ela já iniciou a postura. Foi a única que nasceu da cor do pai. Praticamente. Porque as sobrinhas que nasceram da cor dele. Interessante, né? Os filhos puxam um. E os sobrinhos, às vezes, puxam mais ao pai do que os próprios filhos, né? Aí o vídeo foi isso aí. Só para mostrar as frangas. As filhas dele. Espero que tenham gostado. Obrigado por estarem aqui. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.